Também, eu vou tentar cair lá no posto, vou pegar o carro. O esquife tá indo pro lado errado, velho. Eu caí aqui nas casinhas aqui, eu já pego já com vocês já. É, eu caí nas casinhas. Eu tô caindo ali pro esquife ali também. Isso, caí nas casinhas. Guarda até o 3, né? Ele é o 3, né? Ele não joga normalmente 6-5 não, não sei. Tum, tá todo mundo aí, então que bom que tá todo mundo escutando. Que que acontece, galera? Por que que eu reiniciei a minha live? Deixa eu voltar aqui o assunto aqui pra vocês, o que que eu reiniciei uma live. E um assunto bem sério pra qual vocês vão ficar cientes. Eu comecei a streamar o H1Z1 desde dezembro. Deixa eu mutar aqui. Vou mutar também o meu DeepBot aqui pra eu poder falar com vocês. Eu comecei a streamar o H1Z1 desde dezembro do ano passado. Não sei se vocês estão ouvindo já, né? Estão de boa, né? E qual é a situação do meu H1Z1 que eu vou explicar pra vocês? Com muito trabalho eu consegui chegar onde eu cheguei, ter aqui esse público maravilhoso, ter mais de 100 subscribers, ter uma galera que me assiste porra em massa. E comecei streamando sozinho, sem nenhuma ajuda e cheguei onde cheguei graças a vocês. Cheguei, pode-se dizer, entrei na EGL, que é uma das pioneiras aí, grupo da Twitch, entendeu? Entrei na... agora vim pra ser louro, que talvez é uma das maiores grupos de streamer da América Latina aí, tendo os grandes streamers de LOL. Tendo praticamente 99% de LOL. Sou o único que represento do H1Z1. Então, isso é respeito. E como eu faço streamer, eu tenho muito respeito pelos meus amigos que também fazem streamer. Eu tenho respeito ao Scary, eu tenho respeito ao Gorjetão, tenho respeito ao Gostezinho, tenho respeito ao Navega, tenho respeito ao Charles, tenho respeito a todo mundo. Eu sei que eu tenho aí, ó, 18 mil, 18 mil follows de um pouco tempo pra cá, certo? E eu tenho um DeepBot. O que seria o DeepBot? O DeepBot é o sistema que eu tenho pra tá presenteando quem me assiste, tá dando mais chance de pegar... Pegar... Pegar sorteio de quem me assiste, tá interagindo na live, fazendo um monte de coisa. E esse meu DeepBot, ele consegue me dar viewers reais da live. O que é viewers reais da live? Views reais da live é isso aqui, ó, que eu vou mandar aí pra vocês agora. Vou pedir pra galera não flodar WTF. Caso flode, eu vou desligar o DeepBot. Mas vou mandar pra vocês agora, ó. DeepBot, mandei aí, ó. 500, tá vendo aí, ó. 500, 500 e 33 viewers. 536 viewers. Isso é o que eu faço. Isso são viewers reais. Viewers reais da minha live. Viewers reais da minha live. E uma coisa chata que tá acontecendo, uma coisa chata que tá acontecendo aqui no H111, é que o aumento de viewers tá sendo ridículo. Streamers, assim, chegar de uma hora pra outra e bater mil, mil e duzentos, mil e trezentos. Coisa que não é a realidade da Twitch hoje pro H111. Coisa que não é a realidade do game hoje pro H111. E você ser capaz de ter um número de viewers maior que quase que o número de followers é complicado. É muito complicado. O motivo ao qual eu reinicio o meu Steam é que quando, no momento onde eu reinicio o meu Steam, eu volto a ter meus viewers reais. Entendeu? Eu reinicio o meu Steam e volto a ter meus viewers reais. Até que o inimigo, ou quem quer que seja, o que esteja fazendo, o que esteja planejando, ele venha a poluir novamente os meus viewers com os chamados viewers bot. O que é viewers bot? Você chegar a uma quantidade de viewers muito além da que você pega. Muito além da que você pega. Então, você às vezes tem visto mil, mil e pouco, dois mil. Não importa. Existe, existe um padrão entre evento, existe um padrão entre evento e existe um padrão entre live normal. Se eu tenho o meu padrão de live normal, assim como cada um tem, você não vê nenhuma pessoa dando pico de viewers enorme de um dia pro outro, a não ser que seja um evento. Entendeu? Então, eu fiz o meu trabalho aqui na Twitch. Entendeu? Eu mando aqui, quando eu mando assim, eu tenho como provar. E não vou usar isso pra atrapalhar nenhum dos meus amigos, né? Eu já fiz até um vídeo no YouTube. Não quero que essa sujeira venha pro H111. Essa sujeira é ridícula, ridícula. É um papelão fazer isso. Tá aí, ó. Sem de novo. Entendeu? Sem aí, ó. Tals viewers. Então, eu espero que a galera respeite todos, todo mundo. Todo mundo, entendeu? Todo mundo. Que cada um consiga fazer o normal. Cada um faça suas streamers padrão, entendeu? E que a pessoa que esteja estragando qualquer uma streamer de qualquer um, a minha ou a de qualquer outra pessoa, entendeu? É coisa de papelão mesmo, entendeu? Coisa de criança. Criança. Assim como é muito chato ver a comunidade que era pra estar unida, estando desunida. Entendeu? Estando desunida. Então, é isso, meu irmão. Sei que... Tô explicando pra vocês que a gente tá em bastante gente pra galera poder, entendeu? Eu tenho o meu público e eu sei qual é o meu público. Entendeu? Eu tenho o meu público e sei qual é o meu público. Se fizer, eu vou reiniciar minha live toda vez que tiver que ser reiniciada. E eu só espero que toda vez que eu reiniciar minha live, vocês estejam aí e continuem por 30 segundos. Questão de 30 segundos dela ser reiniciada. E isso é o suficiente pra mim agradecer vocês de coração. E... E tá aí compartilhando aí do meu dia a dia. É isso, clã. É isso que eu tô falando com vocês agora e é isso que eu agradeço, entendeu? Isso é eu ser honesto comigo, com vocês e com todos os meus outros parceiros que batalham dia a dia aí na Twitch. Eu atualmente vivo da Twitch. Eu vivo da stream. Esse é meu trabalho, entendeu? E como outras pessoas também vivem, a gente tem aí o Scary que não trabalha. Ele também vive da Twitch, entendeu? Ele mora sozinho, é um cara que precisa e vive da Twitch. Nós temos também o Gorjetão que também não trabalha e vive da Twitch, entendeu? E... Porra, tem o seu trabalho dia a dia. Nós temos o Navega que, porra, trabalha e faz a streamer dele. Nós temos o Gostezinho que eu não sei como faz, que eu acho que só estuda e faz live e tá começando agora. Nós temos todo mundo, temos o Charles e todo mundo e todas as outras pessoas, entendeu? Então, eu agradeço de coração a vocês. Se toda vez que eu puder tá reiniciando minha live, vocês estejam aí até que essa pouca vergonha acabe. Até que essa ridicularidade acabe. E a gente volte ao normal aí, estando junto aí. Toda vez que tiver, eu vou falar e vou pedir o agradecimento de vocês aí. Obrigado, galera. Beleza? Então, vamos ganhar essa porra aqui. Meu time tá todo vivo, eu não sei como. Como que meu time tá vivo sem mim, eu não sei como. Pô, mas estamos vivos, né? Eu acho que eles não deram tiro em ninguém. Tá todo mundo despedido. Mas é isso aí, clã. Muito obrigado. Segue aí, ó. Toma aí, ó. Mas sem moeda. Sem moeda. Que lugar vocês estão, hein? D9. Sem moeda aí, ó. E no PAD. Tamo junto. Tem D9, ó. Sem moeda aí pra galera que merece. Tá, vou voltar com o meu DeepBot. Caso entre alguma doação, não tá aparecendo, mas eu vou escutar. Toma de presente. Olha o que chegou pra mim, gente. Olha o que me rodeia. Do frito. Olha o que chegou. Tava três meses na geladeira que ela disse que encontrou.